E aí pessoal, TV PSG Web hoje presente aqui no complexo da Arena Bela Vista, amigos do Antônio versus amigos do Gilson. E o Edu Gaúcho jogando pro time do Antônio e o Ratinho jogando pro time do jogo do Antônio. E aí jogadora? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos.